Queria dizer uma palavra sobre esse livro. Em primeiro lugar, eu sempre fico impressionado como é que tem gente que tem imaginação para bolar uma capa dessa, né? Realmente, o capista fez uma coisa maravilhosa. É claro que quando saiu a capa na internet, eu vi coisas do tipo assim. É isso mesmo que o Nicodemus faz, né? Com os leitores dele e tal, manipular e tudo, né? Eu vi esse tipo de coisa. Mas a ideia do livro, o livro na verdade é uma abordagem sobre polêmicas que existem na igreja há muito tempo e que parecem não se resolver. Eu não tenho a menor ilusão de que um dia nós teremos uma igreja, e eu estou falando, quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja de Cristo, né? Estou falando além das denominações, estou falando a igreja dele. Eu não tenho a ilusão de que um dia a igreja de Cristo, ela se apresentará com uma cara uniforme diante do mundo. A diversidade sempre esteve presente desde o início do cristianismo. E a grande questão que nós temos é como lidar com essas diversidades. Como é que nós lidamos com pessoas que pensam diferente de nós? Ou como encarar aquelas ideias ou pessoas que aparecem trazendo alguma coisa, não nova, porque eu não creio que tem nada novo debaixo do sol, embora eu possa ser surpreendido, mas é pessoas que aparecem trazendo alguma coisa que não se ajusta ou que não bate com o tesouro da igreja, a sua história, o que foi feito antes, parece alguma coisa nova, não é? Então, como é que a gente lida com isso? Tem espaço para o novo? Como a gente lida com isso? E eu fiquei pensando no qual seria, porque eu sou basicamente um expositor, eu não sei fazer sermão temático, eu faço, mas é meu prazer expor a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, que texto do novo testamento ou do velho eu poderia trazer hoje que tratasse disso aqui? Como é que os apóstolos lidaram com a questão da diversidade e da unidade? O que é essencial? Como é que eles lidaram com isso? Será que eles nos deram um padrão, um modelo que pode ser imitado hoje? E a primeira passagem que me veio à mente, obviamente, é Gálatas capítulo 2, que eu queria convidar então vocês, se vocês tiverem suas bíblias, a abrir a bíblia lá. Eu creio que em Gálatas capítulo 2 nós vamos encontrar, nós vamos encontrar informações suficientes para construir, eu diria, talvez uma, o que seria uma abordagem bíblica para essa questão da diversidade e da unidade da igreja. Deixe-me lembrar a vocês o contexto em que Paulo escreveu esse capítulo 2. Quando a igreja cristã nasceu em Jerusalém, ela era composta de judeus, judeus praticantes, judeus, no conceito da época, judeus ortodoxos. Pedro era judeu, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, todos eles haviam sido criados no judaísmo, haviam aprendido a guardar a lei de Moisés, haviam seguido todos os rituais do judaísmo antigo, embora na época esse judaísmo havia sido deturpado, em parte, pela atuação dos escribas e fariseus, mas era basicamente aquilo que estava no Antigo Testamento. Esses judeus creram que Jesus era o Messias e o receberam como o seu Senhor e Salvador. Contudo, permaneceram ainda na prática de alguns costumes judaicos. O livro de Atos mostra que os cristãos lá em Jerusalém, que a igreja de Jerusalém, continuava a praticar a circuncisão, havia membros da igreja que ainda fazia votos, Paulo, inclusive, quando esteve lá, foi aconselhado a participar de um deles. Se eles guardavam o sábado, era possível, não sei se era provável, mas ainda havia uma indefinição com relação ao domingo, embora com certeza o domingo fosse um dia especial para eles. Havia outras, com certeza, a dieta judaica, comidas puras e impuras, aquilo que pode ser comido ou não, era observado por eles. O próprio Pedro teve um problema com isso, ao ter aquele sonho que descia o lençol com todo tipo de animais e Deus disse, mata e come, e Pedro, já convertido, apóstolo, cheio do Espírito Santo, disse, Senhor, você sabe que eu não como animal impuro, não vou, na minha boca nunca entrou, nem antes de eu me converter, nem depois de me converter. Quer dizer, Pedro continuava a guardar as leis dietárias dos judeus, mesmo que ele tinha entendido que aquelas leis eram tipos, elas eram passageiras, elas apontavam para Jesus, faziam parte da lei cerimonial, que era provisória. Então, a igreja em Jerusalém continuou a guardar as tradições judaicas, o calendário judaico, as leis dietárias judaicas, a praticar a circuncisão e assim por diante. E foi aí que apareceu Paulo, embora Pedro já foi quem pregou o evangelho aos gentios pela primeira vez. Cornélio, não é? O episódio de Cornélio em Atos 10, Pedro foi quem abriu a porta para os gentios. Mas quem, na verdade, entrou pela porta e foi levantado para fazer, ou exercer o ministério entre os gentios, foi Paulo. E quando não-judeus começaram a professar fé no Messias judaico, e começaram a se agregar nas igrejas, igrejas onde havia judeus, aí começou a grande pergunta. Porque o judeu, ele não se sentava para comer com os gentios. Ele tinha práticas distintas, práticas sociais distintas daquela dos gentios. Então, como é que resolve esse problema da comunhão à mesa? Como é que nós nos relacionamos? É quando surge dentro do cristianismo da Palestina, lá em Jerusalém, uma seita, uso o nome seita aqui, não pejorativamente, mas uma facção da igreja, de fariseus convertidos a Cristo, que diziam que os gentios precisavam se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés para poder ser admitidos no... Meu remedinho, depois de uma certa idade, você tem que... Mas eu já tomei. Eles precisavam observar esses requisitos judaicos para poder ter acesso à comunhão da igreja, e alguns até diziam para ser salvos. Para ser salvos, eles têm que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. E aí bateram de frente com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo tinha uma compreensão completamente diferente. Paulo não era contra um judeu convertido ao cristianismo continuar a guardar as tradições judaicas, tanto que, numa certa situação, ele circuncidou Timóteo, porque Timóteo tinha uma mãe que era judia. Ele não era totalmente judeu, mas a mãe era judia. Então, Paulo não teve problema em circuncidar Timóteo por conveniência missionária. Ia pregar aos judeus, estava acompanhado de um judeu que não estava circuncidado. Então, submeteu Timóteo aquilo ali para não ter problema com aquilo que seria um obstáculo para o seu trabalho. Mas Paulo sabia, defendia, que a justificação é pela fé sem as obras da lei, tanto para judeus quanto para gentios. Se o judeu quiser continuar a não comer carne de porco, não comer sangue, a guardar dia de lua nova, e festas judaicas e tudo mais, ele pode fazer isso como expressão da sua cultura, porque cultura e religião eram muito misturadas no judaísmo. Não tinha como separar. Então, a identidade judaica era marcada por esta coisa. Então, se um judeu se convertia e ele quisesse continuar a expressar a sua judaidade, a maneira de fazer era aquilo. O que era um judeu no primeiro século? Um cara que não comia carne de porco, não fazia nada no sábado e cortava do filho. Fazia a operação de fimose no filho. Era isso que era o judeu. Era a identidade dele. Paulo não tinha problema com isso. Agora, ele tinha problema quando diziam que estas coisas eram necessárias para a salvação. Aí sim. Aí Paulo não. Aí o que aconteceu? Os judaísantes, é assim que nós vamos chamar esse grupo contra Paulo, eles começaram a atacar o apóstolo Paulo e criaram um movimento contra ele entre os apóstolos, que eram antes de Paulo. A igreja de Jerusalém começou a olhar para Paulo com desconfiança, porque havia acusações e insinuações de que ele era um judeu apóstata, que ele falava contra a lei, falava contra o templo, contra as instituições gloriosas do judaísmo. E Paulo, então, resolve ir a Jerusalém e esclarecer as coisas. É isso que o capítulo 2 fala. Paulo aqui conta o episódio em que ele vai a Jerusalém para esclarecer estas coisas. O que é que de fato estava acontecendo, o que é que ele ensinava, sim ou não. Quando ele chega lá, duas coisas acontecem. A primeira é que os fariseus convertidos, eu uso a palavra convertido aqui no sentido externo, Deus é que sabe os corações, mas aqueles que decidiram abraçar o cristianismo, estavam lá e queriam obrigar o companheiro de Paulo, que era Tito, a ser circuncidado. Dizendo que sem circuncisão não se entrará no reino de Deus. Paulo quebrou o pau com eles. Isso aí não. Brigou e Tito não foi circuncidado. E a segunda coisa que aconteceu foi que os apóstolos, os colunas da igreja, reconheceram a diferença de ministério. Que há de fato uma abordagem diferente entre o trabalho que Paulo estava fazendo e aquilo que eles estavam fazendo. E aí deram a destra de comunhão a Paulo. Não muito tempo depois, Pedro, que estava nesse acordo, quebra o acordo, dissimulando a posição dele. Primeiro, lá em Antioquia, ele está junto dos gentios, se comportando como gentio. Está chegando uma turma lá de Jerusalém, dos fariseus. Aí ele, com respeitos humanos, se afasta dos gentios para não parecer que ele estava diminuindo ou saindo da sua posição. E Paulo repreende ele na cara. Então você tem todos os elementos aqui do Polêmicas na igreja. Primeiro, a questão de você esclarecer a diferença. É isso que Paulo faz. Ele vai lá em Jerusalém. Olha, o meu pensamento é esse aqui. É isso que eu prego. Segundo, em que pontos resistir? Porque essa aproximação da diferença, ela só vai até o momento em que a verdade é ameaçada. Quando a verdade está ameaçada, aí acabou o diálogo. Não tem diálogo, não. Que é o que Paulo fez aqui. Terceiro, reconhecer que há possibilidade de ministérios diferentes e abordagens diferentes dentro do cristianismo. Foi isso que eles viram lá em Jerusalém e se deram a mão. E o último foi que, se necessário, nós temos que nos repreender e nos corrigir. Para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Então são elementos que podem nos ajudar a abordar, a como tratar essas polêmicas, esses temas que são tão polêmicos na nossa igreja. Então vamos ver aqui, como é que o texto vai e vamos expor em mais detalhes esses pontos que eu trouxe para vocês. Primeiro, a ida de Paulo a Jerusalém está aí nos versos 1 e 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi a obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. 14 anos depois, é um daqueles textos complicados da Carta aos Gálatas, porque a gente não sabe direito depois de que. Porque Paulo menciona dois eventos aqui no capítulo 1. Então dependendo a que evento ele se refere, os estudiosos de Gálatas vão dizer que Gálatas foi escrito antes ou depois daquele famoso concílio de Jerusalém em Atos 15. Mas isso não é nosso ponto aqui. O ponto é que ele foi a Jerusalém, verso 1, com Barnabé, levando também a Tito. Barnabé era judeu, era cooperador de Paulo e Tito era gentil, também cooperador de Paulo, provavelmente um moço a essa altura. Paulo diz que foi em obediência a uma revelação. Deus lhe apareceu e, de que forma não sabemos, lhe comunicou que ele deveria ir a Jerusalém. Mas Paulo era um pentecostal pragmático, porque ele ia aproveitar a revelação para fazer alguma coisa que era necessária, que era explicar aos que estavam em proeminência lá em Jerusalém o Evangelho que prega, verso 2. E lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios. Ele não tinha necessidade de fazer isso, porque ele era um apóstolo independente dos doze. Ele foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, ele não tinha que prestar contas aos primeiros apóstolos que estavam em Jerusalém. Mas em nome da unidade, em nome do progresso do Evangelho, tendo como pano de fundo aquela boataria a seu respeito, ele faz o que deve ser feito, ele vai lá para explicar. Querido, se a gente fizesse isso, nós teríamos menos brigas entre nós. Eu já fui tão representado de gente, já fui rotulado de tudo, por gente que nunca se deu trabalho, e ao menos chegar para mim e perguntar se eu penso dessa maneira. E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essa experiência. As pessoas rotulam, as pessoas chegam à conclusão a ser respeito, sem nunca ter havido uma tentativa dessa aqui, de dizer, procurar e dizer qual é o Evangelho que você prega, ou de me darem a oportunidade de chegar lá e dizer, é isso que eu prego, a verdade é essa aqui. Eu já sentei com gente que eu pensava que era pentecostal, e que pensava que eu era fundamentalista. Depois de meia hora de conversa na mesa, eu descobri que eu era tão pentecostal quanto ele, e ele descobriu que eu era tão fundamentalista como eu. Mas foi preciso 30 minutos sentados na mesma mesa, abrindo o coração e esclarecendo. Então, hoje tem muito isso, especialmente nas igrejas locais, onde falta essa franqueza de nós chegarmos uns para os outros e dizer, eu vi isso a seu respeito, é isso que você pensa? Antes de formar uma opinião, porque existe muita representação errada do que as pessoas pensam, e a única maneira de resolver isso é essa atitude de Paulo aqui. Subir para expor o Evangelho que prego entre os gentios, em particular aos que pareciam de maior influência. Se refere-se a Pedro, Tiago e João, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão, para não perder a viagem para Jerusalém, já que eu estou indo para Jerusalém, eu vou procurar a liderança da igreja, e vou explicar para eles o Evangelho que prega e acabar de vez com essa boataria. Então, que atitude louvável do apóstolo Paulo. A segunda, o segundo ponto de construir essa atitude com relação à diversidade, primeiro é a franqueza, procurar esclarecer os pontos, deixar claro as diferenças, o segundo é preservar a verdade do Evangelho. Até onde podemos ir? Essa é a pergunta. Quando nós vamos tentar nos aproximar de quem pensa diferente, esclarecer os pontos, estabelecer uma comunhão, até que ponto podemos ir? Para Paulo, naquela questão, naquela situação, era claro até onde ele podia ir. Versos 3 em diante. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se intremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Não é interessante que Paulo não teve nenhum problema em circuncidar Timóteo, mas não deixou circuncidar Tito? O que é que estava em jogo? Timóteo era judeu, Tito não era. Tito não era. Então, você circuncidar um grego, para Paulo, isso não era uma coisa pequena, não. Isso significava dizer que a justificação pela fé carecia da circuncisão para ser eficaz na salvação, que sem circuncisão ninguém será salvo. Então, tinha uma verdade central e básica em jogo. Por isso, ele diz aqui que nem por um minuto, nem por uma hora, ele se subeteu. Eles queriam, esse pessoal que estava lá em Jerusalém, mais ou menos disse a Paulo assim, se você realmente é dos nossos, se você veio aqui, de fato, procurar comunhão conosco, enfim, vamos andar junto, dê uma demonstração disso, circuncida aí, seu companheiro, seu copastor, seu pastor auxiliar, por que ele não está circuncidado? De jeito nenhum, porque se fizer isso, eu estou atacando uma doutrina principal, uma doutrina central, que é a doutrina da justificação pela fé somente. Quando isso estava em jogo, aí Paulo virava intolerante. Fundamentalista, chiita, o que você quiser chamar, mas ele virava. Não tinha conversa com ele, não. Resisto e não vou ceder a isso, porque vou comprometer a verdade. Então, você vê em Paulo esse equilíbrio maravilhoso da disposição para o esclarecimento, disposição para o diálogo, desde que não sacrifiquemos a verdade no altar da unidade. A verdade vem primeiro. A unidade é resultado disso, porque a verdadeira unidade só pode ser construída em cima da verdade. Nós não podemos ter comunhão verdadeira em cima de pressupostos falsos ou que não tem como se comunicar. Ele resistiu e não permitiu que Tito fosse circuncidado. Ele diz, no final do verso 4, que isso seria reduzir a escravidão, escravidão da lei. Seria, mais adiante na carta aos gálatas, ele vai dizer que quem se circuncida é obrigado a guardar toda a lei. Eu imagino se Paulo vivesse hoje, como é que ele iria enfrentar essa onda de judaização que tem nas igrejas? Quando o pessoal quer trazer a lei de volta para dentro da igreja. vem... É tanta coisa... Vamos começar com o Templo de Salomão. O Templo de Salomão. Já vamos por aí. É, aí para dentro da igreja. Você vê pastor com quipá, com a estola, a arca é trazida para dentro do culto em igrejas, que eu não vou mencionar o nome, porque a gente sabe quais são. Os diáconos ou pastores entram trazendo a arca da aliança dentro do culto e uma série de coisas. Eu não sei qual é a ideia que está por detrás disso. Talvez... Eu não sei qual é a ideia que está por detrás disso. Eu sei que o que Paulo está dizendo e que o Novo Testamento todo diz é que estas coisas fazem parte da antiga aliança e que elas tiveram um tempo. Elas eram tipológicas. Elas eram provisórias. Elas apontavam para a chegada de Cristo. Paulo chama, em Colossenses, a lei de sombra das coisas vindouras. E uma vez que o corpo que projeta essa sombra chegou, eu não preciso mais da sombra, porque eu estou vendo a realidade. E eu fico impressionado como os evangélicos, eles são... Eu não sei nem qual é a palavra. Em inglês é gullible. Qual seria a tradução disso aí? Eles estão dispostos a receber estas coisas sem muita crítica. E você vê gente seguindo isso aí. Do tipo assim, o nome de Jesus é Yehoshua. E como é Yehoshua? O Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego é Jesus. Por que que os apóstolos não viram isso, que tem que chamar Jesus de Yehoshua, Hamashia? Se fosse, por que que eles não escreveram? Escreveram em grego. Onde é Jesus? Então, papo furado desse tipo aí que acontece, e o pessoal vai como se o judaísmo fosse a coisa essencial e principal. Se Paulo tivesse vindo hoje, eu tenho certeza que a posição dele seria essa, com relação a isso aqui. Nós não vamos perder nossa liberdade para nos submeter outra vez à escravidão. A justificação é pela fé em Cristo sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Então, disposição para dialogar, para conversar, mas quando topa numa verdade central, aí nós vamos brigar. Vamos morrer na defesa disso. Bom, terceira coisa que aconteceu lá, e que é o meu terceiro ponto aqui, na construção de uma abordagem com relação à diversidade, é que reconhecer que a graça de Deus, de fato, se manifesta em diferentes ministérios, e que há espaço para a diversidade dentro da igreja cristã. Veja como é que isso foi, isso transparece do texto aqui. A partir do verso 6, Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, embora Paulo possa estar parecendo irônico aqui, o que ele está dizendo é que o ministério dele, como apóstolo, era independente do ministério daqueles três que estavam lá. Esses que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora, da incircuncisão, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago Cefas, Cefas é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Gente, para mim essa passagem é maravilhosa, primeiro, só tem um evangelho, só tem um evangelho que é o evangelho de Cristo, salvação mediante a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus que se deu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, quem nele crê será salvo, judeu ou gentil, é o único caminho, não tem outro, só tem um evangelho, contudo, esse evangelho, ele se expressa de forma diferente, ele pode ser pregado de maneira diferente, o que gera diferentes ministérios, tanto é, tanto é que Paulo pode falar do evangelho da incircuncisão, que seria o evangelho pregado aos não judeus, e o ministério, e o evangelho da circuncisão, que era o evangelho que era dirigido para os judeus, então embora seja um evangelho só, existe possibilidade de você falar evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão, porque há diferenças na abordagem, que tipo? Isso aí você vê na própria vida de Paulo, quando Paulo estava pregando entre judeus, ele comia de acordo com a comida dos judeus, ia nos sábados para as sinagogas, circuncidava quem precisava ser circuncidado, tenho certeza que na hora que ele fosse pregar, a pregação dele seria muito mais baseada no antigo testamento, que era conhecida pelos judeus, do que quando ele pregava entre os gentios, que não tinha o menor conhecimento, quando Paulo estava entre os gentios, lê lá o episódio no Areópago, ele podia citar filósofos, podia citar pensadores gregos, ele podia partir da situação da religião dos gregos, estou vendo que vocês são muito religiosos, a argumentação dele não é baseada tanto na escritura, especificamente, entre os convertidos gregos, Paulo comia como eles, tenho certeza que Paulo não teria problema em comer uma buchada, uma galinha cabidela, um porquinho, bem preparado, uma carne de porco, tenho certeza que ele não teria esse problema e ele abriria a mão disso quando estivesse com os judeus, então, Paulo diz aqui que os apóstolos reconheceram isso, reconheceram que foi a mesma graça e que foi o mesmo Deus que operou eficazmente, então, gente, isso a gente tem, e aí o resultado é que eles deram a comunhão, não ficaram assim, tudo bem, você tem esse ministério aí, essa abordagem aí, essa expressão cultural do evangelho aí, mas você fica lá e eu aqui, não, eles deram a destra de comunhão, a destra de comunhão significa você é nosso irmão, eu reconheço você, reconheço o seu ministério, reconheço que essa sua abordagem que não envolvia nada essencial, não envolvia absolutamente nada essencial, e Paulo dizia, eles disseram, você é nosso irmão, Paulo, nós lhe damos a destra de comunhão, nós vamos lhe apoiar, o que você precisar, nós estaremos, gente, que demonstração maravilhosa de humildade, saber que nós não temos o único ministério e que o cristianismo, o evangelho, ele pode ser expresso de forma diferente, ele pode adotar formas diferentes dependendo da cultura e da situação em que você vai, sem que os pontos centrais pelos quais Paulo brigava sejam comprometidos. Então, falta essa atitude, o que existe muito hoje é competição, rivalidade, satanização de quem pensa diferente da gente, mesmo em pontos secundários, estou falando de pontos secundários, vamos satanizar quem é contra o evangelho mesmo, então, na verdade, tudo bem, quem é um herético mesmo, que vai contra as verdades centrais do evangelho, ataca a pessoa de Cristo, a salvação, então, isso aí, eu não quero acordo com esse pessoal, mas, às vezes, nós nos separamos de irmãos que têm posturas diferentes com relação a pontos que não têm a ver com a salvação, não são essenciais para a salvação, e a gente se separa deles, então, eu, é claro, o livro trata de alguns desses pontos, cessacionismo e continuismo, vai afetar na minha justificação pela fé, se eu acreditar que hoje Deus pode me dar o dom de línguas, ou se eu acreditar que o dom de línguas era específico para aquele período da história da igreja, vai afetar a minha salvação? Não vai, mas nós podemos sentar e conversar a respeito desse assunto, agora, se você começa a me dizer que Deus está lhe aparecendo todo dia e lhe ensinando coisa nova, lhe ensinando coisa que só você está vendo e ninguém em dois mil anos na história viu, aí o papo já é diferente, certo? Aí nós vamos, vai ser complicado dar a desta de comunhão, pode ser que eu dê a desta de comunhão, mas fechada, né? Estou brincando, gente, estou brincando, mas é que a figura apareceu na minha frente aqui, mas essa é uma coisa que nós poderíamos fazer, vocês sabem que uma das críticas que os inimigos do evangelho têm contra nós é que nós somos divididos demais, especialmente os católicos, olha, a igreja católica é uma igreja só, mentira, porque ela é toda rachada por dentro, toda rachada por dentro, mas eles dizem, olha a igreja católica, a unidade é externa, mantida por uma burocracia que tem uma autoridade infalível no topo, agora dentro, ela é fragmentada, nas suas ordens, nas suas escolas, nas suas linhas, você encontra as mesmas coisas que você tem entre os evangelhos e vai encontrar dentro da igreja católica, liberais, carismáticos, conservadores, fundamentalistas, você vai encontrar tudo isso lá, só que a estrutura externa da igreja católica permite acomodar essas diferenças, e nós não, quando a gente pensa diferente, sai e fundou a igreja, igreja preteriana do avivamento bíblico, pronto, já briguei que todo mundo fundei a minha própria igreja, então a gente tem essa liberdade para fazer isso, mas eu creio que essa unidade entre aqueles que estão firmes nos pontos centrais do evangelho, ela pode ser obtida se a gente tivesse essa disposição de Paulo de ir, esclarecer, sentar, conversar, e dos apóstolos de reconhecer e da destra de comunhão. Último ponto aqui, porque a história não para aqui, parece muito bonito quando para aqui, é que, é claro, na prática, a gente tem dificuldade de viver isso aí, e Pedro teve e Paulo não deixou barato não, verso 11, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, com efeito antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Jesus Cristo, Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O episódio é conhecido, Pedro foi visitar a igreja de Antioquia, que é uma igreja essencialmente gentílica, sentou-se à mesa com os gentios, ele sendo judeu, que no seu ambiente preservava os costumes judaicos quanto ao tipo de comida, mas ali ele estava comendo a comida dos gentios, o que pode ter incluído aquelas coisas proibidas, mas ele estava lá seguindo o acordo, entendendo como é que a coisa funcionava. De repente, chega uma delegação lá da igreja dele de Jerusalém, e aí ele ficou com receio de ser criticado, porque ele judeu estava sentado com os gentios, comendo como os gentios, e aí ele começou a disfarçar, dissimular, dar desculpa, não vou almoçar não, Pedro? Não, não estou passando bem, estou sem fome e tal, mas desde que a intenção de Pedro era não ser visto comendo com os gentios, respeito aos humanos, preocupado com a crítica e com a reputação dele. E aí quando Paulo percebeu o que estava acontecendo, a gente dizia assim, Paulo, você devia ter chamado Pedro de lado assim, Pedro, em particular, só que o que Pedro fez foi público, então o enfrentamento era público, e Paulo, por amor ao Evangelho, porque ele sentiu que o que estava em jogo mais uma vez era a doutrina da justificação pela fé, Pedro estava dando a entender que a observância da prática judaica era essencial, essencial dentro da igreja, então, Paulo repreende Pedro publicamente e diz para ele, Pedro, você não está andando de acordo, onde é que ele fala aqui, verso 14, você não procede corretamente segundo a verdade do Evangelho, mas uma vez você encontra Paulo ferrenho defensor da verdade quando ela está em jogo, ainda que seja por um apóstolo como Pedro, gosto de pensar que Pedro aceitou isso, tanto é que na segunda carta que Pedro escreveu, ele recomenda os livros de Paulo, então, para você recomendar os livros de alguém que fez você passar vergonha em público, tem que ser muito humilde, né? E Pedro, de fato, na segunda carta fala dos escritos do amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada e coloca esses escritos no mesmo nível dos escritos do Antigo Testamento, então, o homem de Deus, ele aceitou a correção, humilhou-se, não guardou ressentimento e nem mágoa pelo que fez, ao contrário de muitos de nós que não aguentam ser corrigidos, nem em particular e muito menos em público, né? A gente fica furioso, acha que foi humilhado, foi desonrado, mas quando a verdade do Evangelho está em jogo, isso deve estar acima dos respeitos humanos e da sensibilidade humana. A gente pode perder um amigo, a gente pode perder um bom relacionamento, mas se for preciso, temos que fazer o que Jesus disse, vocês têm que me amar mais do que vocês amam, mulher, esposo, filhos, amigos, Jesus tem que ser o nosso amor supremo e quando a verdade a respeito dele está em jogo, é claro, nós gostaríamos de preservar tudo, a verdade e os amigos, mas vai ter hora que você vai ter que escolher, não vai dar para preservar as duas coisas e Paulo, então, mesmo arriscando um rompimento com Pedro, confrontou o erro de Pedro em público por bem do Evangelho. Fechando, eu quero dizer que essa atitude de Paulo e dos apóstolos de se reconhecerem, darem a destra de comunhão, lutar pela verdade, foi o que manteve essa igreja unida e apesar de que a igreja tinha o cristianismo judaico e o cristianismo gentílico, eles não eram diferentes, a não ser nas abordagens como eu falei aqui. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70, o cristianismo judaico feneceu, ainda sobreviveu com alguns grupos de judeus convertidos que fugiram para as montanhas e, mas já no final do século I, o cristianismo era basicamente gentílico. E Paulo então se destaca como sendo o grande teólogo da cristandade, suas cartas e o trabalho dele acaba norteando de fato toda a teologia que veio depois dos pais da igreja e assim por diante. Mas esse era um homem que tinha disposição para conversar, tinha disposição para receber a destra de comunhão, reconhecer a diferença e a diversidade de ministérios dentro da igreja e quando necessário ficar firme como um leão e enfrentar o chefe dos apóstolos em nome da verdade. Eu creio que se a gente tiver esses pontos em mente, nós poderemos caminhar como os irmãos. É claro que a questão de o que é essencial, o que é secundário, sempre vai nos acompanhar. Mas eu acho que uma leitura simples da Bíblia vai nos revelar que os pontos centrais não são tão difíceis de ver. Estão relacionados com a pessoa de Cristo, a sua obra por nós, a sua ressurreição, o registro que os apóstolos fizeram disso, há espaço para a diferença em pontos secundários, talvez o credo apostólico possa nos dar uma base mínima do que seria aquilo que nós podemos considerar os limites do cristianismo, enfim, eu creio que essa abordagem ela deveria ser implantada quando a gente está lidando com polêmicas na igreja. Amém? Nosso Deus, te damos graças pelo privilégio de fazer parte da tua igreja, pedimos perdão quando não conseguimos lidar com a diversidade e nem temos coragem para lutar pela verdade. Nos ajuda a saber a diferença entre um e outro e quando fazer o quê. Ajuda a tua igreja no Brasil, igreja tão jovem ainda, tão marcada por essas lutas que são seculares, milenares até, e nos ajuda, Senhor, a dar um testemunho ao mundo da tua verdade. Ajuda os irmãos que estão num contexto de confronto e de contradição a ter paz e tranquilidade na hora de darem testemunho da sua fé. Obrigado por esse momento juntos em nome de Jesus. Amém.